Um ciclista fica gravemente ferido em colisão com um carro no bairro Jorge Labocarco. O acidente aconteceu na noite de ontem. A batida foi tão violenta que a vítima foi arremessada a alguns metros de distância. Ela quase caiu dentro de um esgoto. E o repórter Marilson Maia é quem tem os detalhes. Você vai ver agora. Marilson. O acidente aconteceu por volta das 9h15 da noite na rua Caracas, aqui no bairro Jorge Labocarco, envolvendo um ciclista e um carro, um veículo. Segundo informações, os dois teriam colidido nesse cruzamento aqui da rua Caracas com essa outra rua ainda não identificada no bairro Jorge Labocarco, a rua São João. E aí o acidente teria ocorrido por volta das 9h15 e a vítima, nesse momento, está aqui no chão. Olha, os socorristas do SAMU estão conseguindo aqui chegar até o rapaz. Vou imobilizar ele para colocar na maca. A gente percebe que ele está se tremendo bastante aí. E, ao que parece consciente, nesse momento, os socorristas do SAMU estão tentando imobilizar a vítima para ser colocada na taba, na prancha, na prancha, para daqui ser conduzida ao pronto-socorro. Os policiais militares estão no local também, a PM está no local. O que aconteceu aqui, policial? Olha, possivelmente aí é uma colisão entre um ciclista e o cidadão que estava conduzindo esse veículo. Veio que o sentido desse carro já está bem próximo aí, que é essa vala, esse esgoto. Segundo a informação de popular, o cidadão estava indo quando esse veículo chegou a colidir com ele. O veículo estaria, então, na rua São João? Positivo, ele estava vindo, descendo aqui essa ladeirazinha. E o ciclista descia aqui na rua Caracas? Positivo, no sentido contrário. Olha aí, as informações são essas da polícia militar, que está no local, resguardando, inclusive, o local aqui. Muitos populares aqui, curiosos aqui no local e a PM tentando contornar a situação. A gente vê agora a dificuldade dos socorristas do SAMU, porque a vítima foi jogada nessa vala aqui ao lado da rua, às margens da rua, e quase caiu, inclusive, dentro do esgoto. A dificuldade de mobilizar é porque há suspeitas, inclusive, de fraturas pelo corpo. Há suspeitas de fraturas pelo corpo. O rapaz se queixa muito de dor agora, olha, nesse momento, muito de dor, e agora está sendo mobilizado para ser encaminhado à ambulância daqui para o pronto-socorro. Pronto-socorro, olha aí, nesse momento. A dificuldade agora dos socorristas. Ao que parece aqui, ao que parece aqui, esse rapaz também se feriu. Se feriu também? Foi, eu estava com ele. Você estava na garupa da bicicleta? Não, eu estava levando ele. Ele que estava na garupa? É, ele estava na garupa. Como é que foi isso aí? Não, nós vinha aqui, eu ia deixar ele na casa dele, o carro vinha voado aqui, não parou. Aí nós batimos o carro. Você vinha na rua Caracas, sentido bairro centro? Foi. E o carro saía daqui da São João? É, vinha voado. Em alta velocidade? E aí não deu tempo? Não deu tempo não de frear. E o carro que bateu em vocês? Foi. E jogou vocês dois aqui dentro? Eu caí aqui, ele caiu aí. Olha, eu vou conversar aqui também com o Felipe Tomás, que é o condutor do veículo, 22 anos, que vinha aqui na São João, né Felipe? Foi. Não, eu vim descendo aqui devagar, o rapaz estava postando corrida com outro de bicicleta aqui, pô. Aí eu desci aqui na rua, quando deu tempo de frear, não é à toa que eu parei o carro aqui, ó. Aqui onde o carro acaba parado foi onde eu parei. Se eu tivesse vindo em alta velocidade, eu teria levado ele a mais adiante, né? Você lançado ele bem? Isso é lógico. Mas, pô, não deu no mais, tudo bem, tranquilo. O que a gente viu também, nada de grave? Nada de grave, que nem um dos dois, pô. Nada de grave. Só desci, socorri, fiquei lá, fiquei dando apoio aqui, tranquilo, sem problema. Mário Somaya, para o Gazeta Alerta.